A Fernanda de 22 anos, contagem em Minas Gerais. Não consigo ter a mesma pegada na mão esquerda em relação à mão direita. Tem algum exercício para melhorar esse problema? Tem, Fernanda. Essa é uma das coisas que o pessoal mais vem perguntando, vem questionando, falando de mão esquerda, de pé esquerdo. É rudimento. Você tem que trabalhar rudimento. O rudimento é a base de tudo. Eu sempre falo com meus alunos, ensino eles a alongarem antes e depois de estudarem, antes e depois de ensaiarem, antes e depois de tocar no show. O alongamento é básico. Por Deus do meu site, vocês encontram lá uma dica sobre alongamento com fotos que eu coloquei. E eu falo sempre, depois de alongar, você tem que fazer rudimento. O rudimento serve como aquecimento, serve como uma malhação muscular, serve para deixar sua técnica em dia. Então, tem que trabalhar rudimentos. Se você trabalhar rudimentos todo dia, tua mão esquerda vai começar a ficar igual à direita na sua técnica. Agora, tem outras coisas também que podem te ajudar, como, por exemplo, trabalhar a ambidestria. Ambidestria, trabalhar as duas mãos de maneira igual no teu dia a dia. Por exemplo, abrindo uma maçaneta com a mão esquerda, tentando escovar os dentes com a mão esquerda. Isso é ótimo. E eu, nessa brincadeira de trabalhar a ambidestria, certa vez comecei a comer com o garfo na mão esquerda. Eu percebi que eu comia com o garfo na mão direita. E sempre que eu ia cortar a carne, por exemplo, gaúcho, né? Então, gaúcho tem que ser bom de carne. Eu pegava, fincava, pegava o garfo com a mão esquerda, fincava na comida e aí cortava. Aí pegava com a mão direita e, caramba, que trabalhão, vou deixar o garfo só na mão esquerda. E comecei a trabalhar isso, nesse tipo de dificuldade. Hoje em dia, eu já fico com o garfo na mão esquerda o tempo inteiro. E o mais engraçado é que quando eu percebi, eu estava segurando o garfo assim. Igual a do Akever's Tradition. Então, mas isso é besteira. Você não precisa segurar assim, obviamente. Mas eu estava segurando e agora eu vou lá, corto a carne, junto a comida no garfo e come com a mão esquerda. Então, a mão esquerda já melhorou bastante, por causa de uma coisa que eu aprendi a fazer no dia a dia. Então, fica a minha dica para ti. Trabalho bastante rudimentos e comece a fazer coisas no seu dia a dia com a mão esquerda também. Vai trabalhando assim que a mão esquerda começa a ficar mais esperta, começa a acordar mais esse lado sério.